Plantão Covid-19 atualizando você. No Brasil são 22,169 mil casos confirmados e 1.223 óbitos. No Rio Grande do Sul são 653 casos e 16 óbitos devido ao coronavírus. Na região, Sananduva confirmou seu segundo caso na semana passada e Lagoa Vermelha continua sem nenhum caso confirmado. O Plantão Covid-19 volta amanhã com mais informações.